Música 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 Ei, senta! Nós nos levamos? Não, senta! Senta ou você vai passar? Comandante! 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 Oi, Chão, tudo bem? Desculpa, meu português vai ser meio americanizado. Faz 23 anos que moro aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes vou esquecer umas palavras. Não tem problema, pode ser portunglês. Eu tô aqui há 20, eu também esqueço. Quero te parabenizar pelo filme, muito bom. Gostei bastante. É o segundo dessa trilogia que você tem escrito junto com o Ryan. Eu sei que você fala sobre esse isolamento, mas dessa vez eu acho que tem aí essa coisa de solucionar, né? Qual foi a inspiração dessa vez? Bom, dessa vez foi quando a gente começou a escrever esse roteiro, que foi o primeiro roteiro que a gente escreveu, né? Juntos. A gente começou a conversar, né? Bom, como que vamos salvar esse cara, né? Eu falei desde o início assim, não, tem que matar o cara, né? Tem três pessoas extra. Tem três pessoas, uma pessoa agora extra. Desculpa, né? Você quer gravar algum videozinho pra sua família, alguma coisa? Tchau, 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 cara. A saída tá ali, né? E o Ryan, meu co-roteirista, né? Falou, não, vamos tentar salvar ele. Como que a gente não pode tentar tudo o possível? Eu falei, mas o que vai tentar? Se tem milhares de pessoas na Terra falando pra gente que não tem nada pra fazer, o que a gente vai descobrir aqui, né? Não vai ter nada. Não tem nada a ver. Não vai ter jeito de salvar esse cara. Então, quando tem uma coisa assim tão difícil, mas a resposta é tão fácil, mas no seu coração a gente tá dizendo não pode fazer isso, o que a gente vai fazer que é diferente, né? Então vira um roteiro assim que é bem difícil de fazer, né? Difícil de, mas fácil de fazer a pergunta, as perguntas que precisam ser feitas, né? Michael, eu sou Zoe, eu sou um doctor. Eu quero que você se concentrar em esclarecer a sua respiração. Dentro da cabeça, dentro da boca. Oi, Michael, eu sou Marina Barnett, o comandante do ship. Você lembra o que aconteceu no pad? Eu sou um engenheiro de suporte, cara. Quanto tempo eu estava fora? Nós saímos cerca de 12 horas atrás. 12 horas? Eu tenho que voltar com minha irmã, por favor. Minha irmã, ela está em casa, por favor. Eu tenho que voltar. Nós não vamos voltar. O que você quer dizer que não vamos voltar? Essa é uma missão de dois anos. Dois anos é um longo tempo de sair, mas essa é a oportunidade de uma vida. Eu posso aprender rápido? Com certeza. O seu, assim, o elenco, assim, maravilhoso. Ana Kendrick, Tony Collette, Daniel, o Shamir, excelente. Como foi trabalhar com essa galera toda aí, essa masterclass, né? De acting. É, né? Bom, o meu outro filme tinha um metro de minha coluna também, né? Então, meu Deus do céu. Não sei como que aconteceu isso. Especialmente que esse foi o primeiro filme que a gente tinha escrito. E eu não sabia, né? Ok, vamos pensar em uma atriz para esse personagem aqui. Ok, Ana Kendrick, né? Ok, vamos pensar em outra atriz para essa. Ok, talvez a Tony Collette, né? E depois o Arctic, né? Depois que ninguém quis fazer esse passageiro acidental, que era muito caro. Aí a gente fez o Arctic primeiro. E depois disso, eles perguntaram para a gente, ok, esse outro roteiro seu, vamos fazer esse. E quem que você quer? Eu falei, bom, a gente escreveu isso com Ana Kendrick, né? Aí eles mandaram para a Ana. Três dias depois, eu estou conversando com a Ana, né? E ela tinha, ela entendeu tão bem o personagem, né? O problema, o que a gente estava tentando fazer, né? E ajudou a gente. Ela falou, e se você mudar essa coisinha aqui no final, né? Ou se você, e se ela falar essa coisa que ela fala aqui bem mais cedo, né? Ou, e se ela não falar isso? Mas assim, umas cinco ou quatro coisinhas que ela falou para mim durante o nosso primeiro meeting, né? Eu falei, uau, ela realmente entende isso. E seria muito legal ela fazer o filme. E ela disse que sim. Aí depois eles perguntaram para a comandante, né? Quem que você quer? Eu falei, claro que... Então vamos tentar a Tony Collette, né? Parece que ela vai dizer que sim. Mas ela tinha acabado de assistir o meu primeiro filme. E falou, então vamos fazer, né? Eu falei, ai meu Deus. Os outros dois, a gente não tinha alguém assim que a gente queria, né? Mas aí a gente mandou para o Daniel Dae Kim. E ele disse que sim, uau. Aí o Shamir mandou um vídeo para a gente. Um monte de gente mandou um vídeo para a gente, né? E eu não conhecia o Shamir. Mas ele mandou um vídeo e ele entendeu, assim, desde o início, exatamente o que a gente estava querendo fazer. E ele tem... O sorriso dele, assim, é o tipo de sorriso. Ah, como que eu vou matar esse cara, né? Não é possível. Então, ficou bem legal, assim. Muito carismático ele. Então, assim, quero agradecer o seu tempo. E não vejo a hora de ver o terceiro, né? O Grounded. Então, vamos ver. Logo, logo. Vamos ver. É rapidinho, né? É. Ok, então. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau. 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 Não há uma maneira de dizer isso. O apoio é contaminado permanente. Nós temos apenas o oxigênio para três pessoas. Todos os voos vão morrer antes de chegarmos a Mars. Ei, Aver. Eu tenho que enfrentar o fato de que eu não vou estar aqui com você. Essa pesquisa é anos de nossa vida. Nós estamos certos que queremos tirar isso tudo? Quanto tempo temos antes de ter muito tempo? 20 dias. Eu acho que devemos nos levar a risco. Para sua sanidade, eles precisam tentar isso. Isso é difícil. Isso é difícil. Não há jeito para nós todos sobrevivemos. É importante que nós tentamos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar, se inscrever e se inscrever para o nosso canal. Aqui. Aqui. Tchau, tchau.